A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 42 a 46 Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós fariseus, que gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Querido irmão, querida irmã, nós aprendemos com a vida. Quantas vezes fomos corrigidos pelos nossos pais e mães, professores, mestres que nos ajudaram na vida. Quanta gente nos corrigiu. Eu estou caminhando numa determinada rota e alguém me ajuda com sua palavra, com seu exemplo, a perceber que eu tenho que mudar esta rota. É inteligência saber mudar, orgulhar-se de ter uma cabeça dura, que não é capaz de transformar nada, não é capaz de acolher nada, não é vantagem para ninguém. Ao contrário, a vantagem é você acolher o convite da palavra de Deus e a insistência do Espírito Santo que age dentro de nós e mudar, mudar para melhor. Para tanto, faz-se necessário que nós tenhamos uma experiência de equilíbrio, não criar fanatismos, exageros, não criar também relaxamento. Este relaxamento atrapalha e estraga tudo. Quando o nosso Senhor aperta as pessoas, dizendo, vamos cuidar daquilo que é essencial, vamos cuidar daquilo que não passa. E aí, Ele nos purifica e nos faz crescer. É palavra de vida eterna.